Meninas, e para a aula de hoje eu vou usar fio Zane, restinho de fio duplo, certo? Que é o fio Cléo. Os restinho de fio que você tiver aí você pode estar usando, certo? E a agulha é 1.75mm, certo? Eu vou usar o fio duplo, né? Então a espessurinha fica mais ou menos como a espessura do anjo. Então vamos iniciar com 4 correntinhas. Na primeira você faz aqui um ponto baixo para unir, né? E formar o círculo, certo? Vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, laçada. E aqui no círculo vamos fazer um ponto alto, laçada, outro ponto alto. 2 correntes de separação, laçada, e você vai fazer 3 grupinhos de 3, separar de 2 correntinhas. Concluir aqui, pessoal, ficou 4 grupinhos de 3, certo? Fazer 2 correntes, e aqui na terceira correntinha que a gente iniciou, fazer um baixíssimo unindo e finalizando nossa primeira carreirinha. Agora, pessoal, você vai subir 3 correntes, 1 de separação, laçada, e nesse espacinho você vai fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laçada, outro leque. Então, pessoal, você só não vai fazer nesse último aqui, certo? Vou fazer aqui o leque e neste, e aqui você não vai fazer. Daqui a pouco eu volto para mostrar o restante. Prontinho, ó, vejam como ficou. Trabalhei só em 3 espacinhos para ficar 3 leques, ok? Agora, eu faço 1 correntinha, laçada, e aqui nesse espacinho vamos fazer 1 ponto alto. Vai ficar assim, certo? Porque nessa parte aqui a gente não vai trabalhar, aqui vai ser o cós do short. Vamos fazer aqui 3 correntes, vira o trabalho nesse espacinho, faça 1 ponto alto, que é naquela correntinha que a gente fez, né? Na carreira anterior. 1 corrente de separação, laçada, e vamos fazer leque sobre leque. Feito o leque, faça 1 correntinha, laçada no espacinho aqui, faça 3 pontos altos. 1 corrente de separação, laçada, e leque sobre leque. Então, pessoal, não tem erro aqui esse short, é muito fácil. É só carreirinhas de ida e volta. Onde for o espacinho, que é uma correntinha, né? Você vai colocar 3 pontos altos, e onde for leque, você vai fazer leque. Ó, fiz 1 corrente, agora nesse espacinho, 3 pontos altos. 1 corrente de separação, laçada. Então, você vai fazer dessa maneira, espacinho, você coloca 3 pontos altos, aí você separa com 1 correntinha, certo? E no leque, é 3 pontos altos, 2 correntinhas, e 3 pontos altos. Ó, 1 correntinha de separação, laçada, e nesse espacinho aqui, faça 3 pontos altos. Agora, gente, vamos trocar de fio, certo? Vou fazer aqui uma laçadinha para prender. Vou para o fio laranja. Peguei aqui o fio laranja, já fiz a laçada. Vou introduzir aqui, ó, no primeiro... Pontinho, né? Da carreira anterior. Depois, eu só vou se arrematar esses fios. Subir 3 correntes, que equivale a 1 ponto alto. 1 de separação, laçada, e nesse espacinho, vamos fazer os 3 pontos altos. 1 corrente de separação, laçada, leque sobre leque. Então, pessoal, você vai fazer desta maneira. Ó, vocês viram que aqui tem um espacinho, 3 pontos altos. O espacinho na próxima carreira aqui vai ter 3 pontos altos. E vai ficar desta maneira aqui, certo? Aqui, pessoal, tem 19 carreiras. 19 carreirinhas. E dependendo da sua largura, né, gordura, você vai aumentando as carreirinhas, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha. Você vai fazer duas partes dessa, né? Daqui a pouco, eu vou estar voltando para as outras partes. Eu só voltei aqui para mostrar aqui, ó, nessa parte aqui, você faz uma corrente. Porque na próxima carreirinha, a gente vai colocar os espacinhos nela, certo? Quer dizer, na próxima carreira, a gente vai colocar os 3 pontos altos nela, ok? Então, você faz uma laçada. E aqui no último pontinho, você faz um ponto alto. Vira o trabalho, suba 3 correntes, laçada e no espacinho, 2 pontos altos. Porque as 3 correntinhas equivalem a 1 ponto alto. Então, você vai trabalhando a acendida e volta intercalando, né? Espacinhos com pontos altos, certo? E no decorrer do trabalho, automaticamente, vai aumentando as carreirinhas e os grupinhos de 3, certo? Vejam aqui, ó. Então, gente, é super fácil. Eu usei, assim, uma cor laranja, um bege. Um verde, um bege. Sempre colocando a cor bege, mas colocando fios coloridos, ok? De cor. Aí você decide aí nas cores. Então, vou fazer aqui as minhas duas partes. Daqui a pouco, estou voltando para mostrar como se unem e como faz aqui o fundo do short, ok? Concluir aqui, pessoal, toda a carreira, todas as carreirinhas, certo? Agora, gente, eu vou só unir aqui. Agora, pessoal, vamos fazer aqui a parte do fundo. A parte do fundo que eu vou fazer é diferenciada do vídeo que eu vi no YouTube, certo? Eu copiei esse vídeo. Só que eu não gostei, pessoal. Já testei. Não caiu bem em mim, certo? Aí fica a seu critério a fazer o fundo dessa maneira ou não. Eu vou fazer dessa maneira. Esse espacinho aqui, gente, ó, pula um e no outro. Vou puxar aqui a minha laçada, subir três correntes. Laçada e no próximo espacinho eu vou fazer três pontos altos. Uma corrente de separação. E aqui no meio do leque, no espaço, eu faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada e no próximo espacinho, outro ponto alto. Quer dizer, três pontos altos, né, pessoal? É, eu faço aqui laçada e no próximo espacinho eu faço um ponto alto pra ficar aqui como no início que a gente fez, né? Ó, vira o trabalho. Agora, gente, aqui é conforme a sua medida, né? Se você precisar mais, que fique mais folgado, né? É só aumentar os pontos, certo? Três correntinhas. No próximo espacinho, ó, eu faço um ponto alto. Vou fazer aqui duas carreirinhas. Assim, intercalando. Daqui a pouco eu volto. Prontinho, fiz aqui as minhas duas carreirinhas, totalizando com a primeira, três carreiras. Então, se você necessitar de mais fundo, né, você vai aumentando as carreiras. E se você necessitar mais de largura, é só ir aumentando, né, os pontinhos aqui conforme a sua medida. Vou fazer aqui a medida, pessoal, pra vocês verem. Eu não tenho... Aqui é uns 30... Gente, aqui é um tamanho 38, certo? Porque ele tá assim, né? Mas ele estica assim. Ele fica uns 38. Ó. Ele fica uns 38 centímetros esticado, certo? Ele vai de 36, 38 até 40. Porque o crochê estica muito. Então, pessoal, vamos para a união agora das laterais. A gente vai fazer isso também no outro, né? Nas laterais e no fundo. Bom, pessoal, eu vou unir dessa maneira. Eu cortei aqui um fio, né, um tamanho bem assim, que sobre. E eu vou transpassando aqui nos pontinhos, certo? Se você souber outra maneira aí de unir, faça aí como você achar melhor, né? Eu vou unir o meu assim. Certo? Prontinho, pessoal, terminei aqui. Vejam, se necessitar mais, é só você aumentar as carreiras. Então, vamos fazer aqui na lateral da mesma forma que a gente fez aqui, né? Transpassando, ok? Vou terminar aqui as minhas laterais. Daqui a pouco eu estou voltando para as outras partes. Pessoal, eu terminei aqui, ó, as laterais. Certo? Agora, vamos trabalhar aqui no cós. Depois eu vou cortar isso aqui, né, gente? Arrematar aqui da lateral. Então, vamos trabalhar aqui no cós duas carreirinhas. Vou trabalhar lá com o laranja, certo? Se você quiser me acompanhar nas cores, né? Vou introduzir aqui na lateral. Subir três correntinhas. E vamos fazendo aqui, né, na lateral pontos altos por todo o cós, certo? Duas carreirinhas. Então, vou fazer aqui o meio e daqui a pouco eu volto. Pra gente continuar as peças. Concluir aqui, pessoal, as duas carreiras. Então, vou fazer assim, ó. Duas carreiras de laranja, duas carreiras verdes. Duas carreiras nessa cor rosa, certo? Então, no caso, vai ser seis carreirinhas. E a outra, vou fazer essa cor aqui para passar o cordão, ok? Depois a gente vai trabalhar aqui nas pernas. Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Concluir aqui, pessoal, as carreirinhas com as cores, né? Conforme as cores aqui. Então, eu fiz aqui uma carreira com o fiozinho, né? Marrom duplo. Fio Clare. Aí, eu fiz assim, pessoal. É dois pontos altos, uma correntinha e pulam de base, certo? Eu gravei, gente, mas eu não sei o que aconteceu. Eu achava que eu estava gravando, mas não estava essa parte aqui, certo? Então, é assim, é dois pontos altos, uma corrente de separação, pule um ponto e mais dois pontos altos. Para transpassar o cordãozinho, certo? E também, gente, vamos para o acabamento aqui, né? Do cós. Vamos fazer um pontinho. Vou começar aqui na lateral. É um pontinho para ter um acabamento bonito, né? Aí, suba três correntes. No mesmo intervalo, vamos fazer dois pontos altos. E esse é um espacinho, ó. Pule um ponto alto e um espacinho, um ponto baixo. Você vai fazer assim por toda a volta, certo? Vou fazer aqui o meu. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer as pernas do short. Concluir aqui, pessoal. Vejam o resultado. Ficou muito lindo. Você vai pegar o fio One, usar ele duplo e fazer o cordãozinho de amarrar, certo? Então, vou pegar aqui o meu fio laranja. Já fiz aqui uma perna, ó. Certo? Aí, você vai medindo em você, certo, pessoal? Se você quiser maior, é só fazer mais carreiras. Eu fiz aqui oito carreirinhas. Intercalando nas cores, né? Então, você pode começar aqui a perna por o fundo, né? Eu vou acompanhar, gente. Como esse aqui, certo? Porque essa parte aqui não tem como pular, né? Então, a gente vai fazendo conforme onde está o buraquinho. Eu vou começar aqui, ó. Nesse espacinho. Você pode começar aqui de lado, né? Porque você já vai fazer aqui na perna mesmo e... E vai ser da mesma forma. Três pontos altos e uma correntinha de separação, certo? Vou subir aqui três correntes, laçada. Nesse espacinho, eu vou fazer mais dois pontos altos. Que as três correntinhas equivalem a um, né? Corrente de separação, no próximo. Espacinho, três pontos altos. Então, eu vou fazer assim por oito carreirinhas. Vai ficar como essa. Então, daqui a pouco eu volto pra gente finalizar a peça. Concluído, pessoal. Ó, vejam como ficou. Muito lindo, né? Gente, o importante também do short... É ficar esse ganchão aqui, certo? Vejam. Porque ele vai desenhar, né? A frente e o bumbum. Se o seu short ficar assim, vai ficar muito marcado e fica feio, né? Então, você pode estar usando para a praia ou para usar no dia a dia. Com um shortinho desse, né? Que é para usar por debaixo de vestido. Você vê que ele não tem marca, gente, ó. Ele não mostra, quer dizer, né? Não tem costura aqui. Fica bom, né? Para usar por baixo. Então, eu vou mostrar aqui vestida com ele. Gostei muito. Acho que esse foi o short que ficou muito bem. Pessoal, vejam aqui, ó. Ficou muito lindo. Foi um short que eu gostei, mas assim, que ficou muito bem em mim, né? Você pode estar colocando um elástico, né? Mas eu coloquei o cordãozinho, né? Para amarrar. Então, gente, ele veste muito bem. Gostei muito. Você pode estar usando em praia, piscina. Ou para o uso do dia mesmo, certo? Então, gente, curtem. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal para você obter as notificações de vídeos que eu postar. Clicando no sininho. Então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.